Primeiramente, agradecer a Deus por ter vida, saúde, namorada bonita, filho lindo, maravilhoso, gostoso, que mamãe ama. É meu namofilho lindo, meu pequeno príncipe. É namofilho assim, chá pra ficar chapada. Eu falei que vou fazer dieta em 2021. Não é mentira, é verdade. Porém, eu não falei o dia nem o mês. Falei que eu vou fazer, mas quando eu vou começar, é outra história. Por quê? Eu sou pecadora. Eu pego. Eu sou muito pecadora. E sou fraca. Eu caio em tentação, velho. Eu caio. Mas não tô bebendo, olha. Bebido eu colo e colo. Nem tudo tá perdido, tá vendo? Um lado tá perdido, mas o outro se salva. Eu tenho salvação. 50% do bem e 50% do mal. Cês não mandam, né? Mas eu vou fazer dieta. Prometo que até dezembro é certeza. Certeza que eu vou fazer. Tenho tempo pra pensar sobre isso. Mas não era mentira sobre minha dieta. É verdade. Agora, eu não falei tal dia, tal hora. Tudo menino. Não especifiquei nada. Eu não sou besta de dar, dar pra nada, nem hora. Deixa acontecer naturalmente, né? Tudo na melhor hora. Vamos lá. Saúde. Bon apetit. Tomar sabasca chapada.